Na engenharia pública, na política, na comunicação. Nosso personagem de hoje tem sua história com muitas passagens dedicadas à Nova Friburgo. Vamos conhecer um pouco mais de Modesto Arouca. Eu sou José Modesto Arouca, 66 anos, e tenho uma história para contar. Eu nasci em Murinelli, que é uma localidade no município de Sumidouro. Vim para Nova Friburgo com dois meses. E a minha ligação é toda com Nova Friburgo. Por 12 anos morei no Rio de Janeiro, entre a década de 70 e início dos anos 80. E fui basicamente para o Rio estudar. Na época não tinha faculdade em Friburgo, fui para lá me formar em engenharia. O que eu consegui em 1977, na UERJ, aqui em Nova Friburgo. Eu estudei no Ribeira de Almeida, era o Grupo Escolar Ribeira de Almeida. E depois no Colégio Rui Barbosa, hoje a minha UERJ. Foi assim que eu consegui me formar em engenheiro. Sempre estudando em escolas públicas. Reconheço que as escolas públicas no passado eram boas. Hoje algumas são boas, outras nem tão boas. Mas essa minha história é, digamos, na parte acadêmica, estudantil. Eu sou casado com a Maria de Lourdes, que muita gente que assiste pensando já sabe quem é. Ela cansou de me ajudar no programa lá. Tenho o filho, o Daniel. Somos sete irmãos, vários sobrinhos. Minha querida mamãe Elidia está com 91 anos, está com a gente, cheia de saúde. E essa é minha família, uma família bem grande. Eu não posso esquecer de falar da minha norinha, a Robertinha, senão ela vai brigar comigo. Eu comecei a trabalhar muito cedo com meu pai. Meu pai é saudoso, Geraldinho Cabraroca. Tinha barraca ali no mercado, depois teve o Mercadinho Popular. Desde cedo eu trabalhei muito. Só parei de trabalhar com ele quando eu fui para o Rio. Quando eu voltei, no início dos anos 80, eu fui trabalhar com o doutor Heroto na prefeitura municipal. Fiquei lá um ano e meio com ele, naquele grande governo de Heroto dos anos 80. E depois eu fui para as empresas dele. E lá eu trabalhei por muitos anos. Foram quase 20 anos na Sotec e na Frimeta. E esse meu laço é profissional. Hoje eu trabalho, estou na TV Zoom já são 16 anos. A história é longa, a TV tem 17. Fomos os primeiros a chegar lá. Continuo até lá até hoje. Trabalho profissionalmente, nem como engenheiro. Eu trabalho mais na área de administração. Na empresa Engeprimos, que é uma construtora que vai crescendo, que passa os largos aqui na nossa cidade. Essa é a minha vida profissional. Durante muitos anos fui ligado à Sociedade Esportiva Friburguense, na qual eu fui presidente do clube, do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Conselho Consultivo, num tempo em que os clubes realmente reinavam na cidade. Hoje, lamentavelmente, em função dos hábitos, os clubes, com raras exceções, passam grande dificuldade. Mas eu tenho grande história na Sociedade Esportiva Friburguense. Fez parte da minha vida por muitos e muitos anos. E realmente foi marcante para mim. Tem boas lembranças do período de juventude nas nossas ruas da cidade, na Nova Friburguense, que não existe mais, que ficou no passado, onde as ruas eram muito mais seguras. Quando eu já vivia por essas madrugadas aí, pelos bares da vida, tem boas lembranças do xadrez, da sociedade, lá do Esporte Clube Filó, Renda das Áfricas, enfim. Eram boas lembranças. No Rio, eu vivi muitos anos lá no Rio. Além de estudar, trabalhei numa empresa lá por mais de... foram... entre estágios de trabalhar, foram cerca de oito anos. Adoro o Rio de Janeiro. Tive uma passagem, curtas passagens pelo Poder Público, sempre assim, convite rápido. ia, saía, nada contra o serviço público, né, mas foram passagens rápidas. Eu não quis continuar, não acho que é meu perfil. E hoje eu continuo, através do Pensando, eu sei que a gente trabalha bastante a cidade, o programa, apesar de ser um programa de entrevista, a gente consegue muita coisa lutando, sendo a voz de muitas pessoas que não têm voz e através da TV nós fazemos essa voz. A nossa cidade, ela vem sofrendo muito por uma, digamos, falta de identidade econômica. Ela já foi no passado, a cidade da indústria têxtil era muito forte, a indústria metalúrgica e nós tínhamos grandes fábricas, né, Filó, Renda, Ipô, Ferragens Águas e outras aí, e hoje nós, de certa forma, perdemos. Eu vou falar, não é uma frase, não. Eu vou falar, é um filme, chamado Um Sonho de Liberdade, e o que o personagem Andy Dufresne fala, que a esperança é uma coisa boa e ela não pode morrer nunca. Então, essa esperança que eu tenho para a nossa cidade, que ela é uma coisa boa e a gente nunca morra nessa expectativa que ela poderá trilhar dias melhores, como já foi no passado, né. Apoio 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 Legenda Adriana Zanotto